Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana do canal da Vovó Benta é o seguinte. Suposto namorado de Gurgul Liberato some e pais do rapaz nem saem mais de casa. Diz site Tiago Salvatico, apontado como um suposto namorado de Gurgul, sumiu das redes sociais após as notícias sobre ele e o apresentador serem divulgadas. Ele já deleitou os seus perfis e tenta seguir com a vida enquanto espera alguma solução da justiça. O empresário tem uma sorveteria na Europa, e se lá ele é praticamente um desconhecido, aqui no Brasil seguem alta e muitos internautas andam vasculhando ao ar para tentar descobrir alguma coisa a mais sobre ele. A família de Tiago Salvatico vive em Forquilinha, sul de Santa Catarina, e a vida por lá já não é mais tranquila como antigamente. Pais, irmãos e sobrinhos do catarinense não querem falar sobre o assunto, mas a mídia está sempre em busca de uma reportagem exclusiva. Um morador da cidade, que é bem próximo da família, revelou ao site catarinense de mais que os pais do suposto namorado de Gurgul estão mais saindo de casa e quando precisam ir a algum lugar fazem de tudo para serem o mais discreto possível. Tiago é filho caçula, ele tem mais um irmão e duas irmãs. Os pais tinham uma vida sossegada em Forquilinha, são pessoas humildes e agora tentam ficar bem longe da mídia. O pai dele é aposentado e a mãe faz alguns trabalhos voluntários na igreja, ela também bloqueou todas as redes sociais para evitar ataques e curiosos. Enquanto isso vários perfis falsos de Tiago estão sendo criados, principalmente no Instagram. São dezenas de perfis faques e os internautas desavisados acabam seguindo e acreditando que estão acompanhando o empresário que vem sendo apostado como o suposto namorado de Gurgul Liberato. E você, o que acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal da Vovó Benta e até mais. Vovó Benta e até mais.